Eu saia de Tóquio pra Pequim, decolando numa aeronave de companhia chinesa, na minha frente um jovem japonês, o avião decolou, e assim que o avião decolou, ele virou pra trás. Percebendo que eu era Gai Kokudin, ele, num inglês peculiar, perguntou, o senhor se incomodaria se eu reclinasse o assento da poltrona? Eu, professor de ética da universidade, 30 anos ensinando que ética é a arte da convivência, acabara de tomar um tapa na cara de um jovem japonês, porque nunca, nunca na minha rotina de palestrante pegando avião todo dia, me ocorreu virar pra trás e perguntar pra quem estava atrás se eu ia incomodar. E aí o rapaz perguntou, eu olhei e querendo me livrar dele, eu falei, that's ok. Ele olhou pra mim e desconfiou da minha falta de sinceridade e humilhação suprema não reclinou a poltrona. Fui de Tóquio a Pequim, 90 graus, pra não me atrapalhar.